Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Bom rapaziada, hoje a gente vai ir numa lenda muito sinistra Galera, mano, essa lenda aqui é muito macabra, velho, muito antiga Que a gente foi nessa lenda faz um longo tempo Mas galera, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho Bora na lenda do posto de saúde assombrado Então deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Então bora logo pro vídeo Que não obedece a senhora aí, viu? Vai ficar... Ei, namorado, vai Então bora só nós mesmo, xixi Bora, bora, bora nós Calma, aqui tem arame, é muito mato, o mato são grandes O mato é grande, velho, pode ter cobra aqui Aqui pode ter cobra, velho É mato grande E agora pra gente voltar, hein? Ali Tô quase chegando Eita, pega um Pra cá, pra cá Chega uma alícia Ai, tem uma alícia Aqui Calma, calma Chega, chegamos Calma Aqui Aqui eu acho que tem maribona, as caixas Que bichinho é esse? Um redor de bichinho Tem nada não, macho Parece um banheiro Aqui Por quê? Aqui é fechado Tá vendo? É meio pequeno aqui Olha Pra ver se tem alguma coisa ali atrás Não tem não Não tem nem macumba aqui não Disseram que tinha macumba Que porra é isso? Escutaram? Escutaram? Oxi, maria O povo tem nem banheiro Ei, ei, ei Ah, subiu, subiu Para com isso, mano Oxi Olha um buraco aqui Parece que tem cobra O quê, o quê? É o quê, mano? Não tem jeito não, macho Eita, catinha, mano Aqui, mano Eita, catinha, cara Olha ali, conta Olha que infastrava Epa O quê? O quê? O quê? O quê, mano? E dá um outro Que tem nada em cima Não é isso É o quê? Beijo, beijo Tem alguma coisa em cima? É E é isso, velho, não pauta ainda, mano, isso aqui é o que é legal. É, mano, eu vou moidar direito, velho, que aqui, mano, o negócio mais doido aqui, velho, parece eu fumar um vulto branco aqui, velho. Tem alguém aqui, velho? Aí, caralho. Calma aí. Tem alguém aqui, velho. Empuxou, ralei, meu amor. Eu vi, mas caiu. Olha, viado, tá vermelho, ó. Caralho, velho, tem alguma coisa aqui, viado. Alguém me puxou aí, viado. Tem alguém, tem alguma coisa por cima, viado. Dá, lancada. Vou ficar aqui. Caralho, viado, me enrolei. Tem uma laje? Tem como subir pra ver agora. Bora tentar subir pra ver. O quê? Beleza. Deixa eu subir aí. Vai. Foi o quê? Foi o quê? Eu foquei com ela aqui, macho. Mentira. Cadê? Caralho, velho. Só um pouco vermelho aqui, viado. Peraí, calma aí, calma aí. Fica junto. Tem como subir. Segura a turma, não é não? Vou olhar. Fica o azar, fica o azar. Tem que segurar a turma, não é não? Não, pode ficar. Eu vou pra cá. Tem nada não, viado. Tem nada? Mas dá pra subir pra cima? Dá. Já subiu, Denis? Já subiu, Denis? Eu ia dar a izinha. Caraca, bicho doido. Bota pra ele virar a raça. Sai, eu. Toma, Denis. Grava aí, mano. Pra ver como é aí em cima. E eu, capi? É. Não, eu vou ficar segurando. Calma. Peguei a rapaziada. Meu, é tudo. Mostra aí, mano. Como é a deitada? Como é aqui, rapaziada? Aqui em cima, rapaziada. Peguei a ladinho, não dá. Não dá. Pega, pega, pega. Tá dando renda aqui dentro. Tá dando renda aqui dentro. Já foi. Eu vi uma... Viado, mas tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Eu vi uma figura preta parada aqui, viado. Eu vi uma figura preta aqui. Sumiu, viado. Sumiu, viado. Não tem como não. Eu me arrepiei, viado. Tem alguma coisa aqui, viado. Eu vi uma figura preta aqui. Aqui atrás desse matinho aí, viado. Só que... Só que... Só que... Aqui tem o que aqui? Aqui tem um peça aqui. Só que... Aqui não tem nada não, mano. Que mizinho é isso, mano? Tem alguma coisa aqui, ó. Olha atrás. Olha atrás. Aí. Aqui, caralho. Tem alguma coisa não, viado? Mano, bora vazar, bora vazar? Melhor? Melhor vazar. Bora vazar. Negócio doido aqui, viado. Bora me dar uma silagem. Bora vazar. Bora vazar. Bora vazar. Bora, vazar, vazar, bora. Bora aí, machuixi. Vou ficar queimando. E aí tem aquela malícia, mano. Cuidado da malícia. Vai, vai, vai. Cuidado, mano. Vai. Eu vou pra cá, mano. Deixa eu assistir. Tá doido. Vai, 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 vai. Cuidado. Ai, 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 ai. Aí tem malícia, tem espelho, tem tudo aqui. Aí tem altiga. Vai, vai, vai. Não sai daqui!